Essa viagem farei, com Jesus meu Senhor, Certamente ao céu chegarei, Meregrina que soou, Vosculando esplendor, Onde os bens celestes gozarei. Sempre no dedo a Cristo, Vem por estar, Para nos perigo, Para nos sinta, Sinto uma voz e fica, Em meu coração, Ele oferece, Oh, Galadão! Oh, Montan! Prazer justo estar cantando o portão! Vai destino aonde, Montan? Cuiabá! Oh, meu segundo de Cuiabá! Paga o nosso abraço e a nossa saudação! Essa viagem será, Por um mil prazer, Caminhando com meu Salvador, Quero amar o herencia, E aquele exagente, Quero ser so primo amecedor, Seguindo a Cristo, Vem por estar, Para nos perigo, Amo a cima, Sinto uma voz e fica, Em meu coração, Ele oferece, Oh, Galadão! Aô, meus irmãos de Cuiabá! Bata o braço do sul, E bata o braço do norte! Vai a nossa abraça! Ora pro Montan, Que viagem um pedaço, Passa o braço e o jovem! Bora aí! Vem por isso! Nessa viagem farei, Através desse mar, Bem seguro, Em teu viajarei, Seguindo o Cristo, Vem por espanha, Para nós perigo, Amo a cima, É isso ai Montan, Não vacilar! Deus abençoe Montan, Amém! Vem por Deus, viu filho? Amém! Um beijo com Deus que leva, Um beijo com Deus que traz! Esse aqui, Eu vou mandar pros meus amigos, Os amigos, A todos os caminhoneiros do nosso Brasil, Montan é a parente da gente, A gente considera demais, Viaja ai pelo nosso Brasil, Né Montan? Deus abençoe, viu? Tchau! Tchau!